Música Sou um antigo estudante da Universidade de Coimbra. Licenciei-me em Ciências Farmacêuticas, atual mestrado integrado da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. A licenciatura tinha 6 anos e durante os últimos anos tive uma bolsa de iniciação à investigação onde tive a oportunidade de olhar de perto ou ter uma primeira aproximação a este novo mundo da Universidade que normalmente não está tão acessível a um estudante de licenciatura e que é a investigação científica. Depois de concluir a licenciatura, arrumei a Lisboa para fazer o doutoramento em Química Orgânica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e já na fase de conclusão de doutoramento regressei então a Coimbra, a Faculdade de Farmácia. Desde 2002, que sou professor auxiliar e atualmente sou também membro da Assimuleia da Faculdade e do Conselho Pedagógico. Sou investigador do Centro de Estudos Farmacêuticos e do Centro de Neurociências e Biologia Solar da Universidade de Coimbra e o meu trabalho de investigação prende-se com, digamos, é da área da Química Farmacêutica. Eu faço síntese, modificação estrutural de moléculas, nomeadamente esteroides, mas não só, e depois para a posterior avaliação biológica para ver de facto que ações possam ter, nomeadamente ao nível do cancro. Quanto aos livros, eu confesso que fiquei um pouco apreensivo quando me fui contactado. Em primeiro lugar, a literatura não é de facto o meu forte, sou do ramo científico, e depois porque considero que os livros são escolhas, os livros de outras formas de arte, são escolhas pessoais. Apesar de se perpetuarem no tempo, principalmente agora, com sistemas, com formatos digitais, os livros têm também muito, ou marcam-nos muito pelo momento em que foram lidos, e às vezes mais até do que pela qualidade da obra, ou até pela genialidade do seu autor. É desse exemplo o primeiro livro que pretendia falar. O livro é o Remédio Amaro, é o nome da tradução portuguesa, e apesar de ser de um autor muito famoso, com obras, inclusive esta, adaptadas ao cinema e à televisão, confesso que foi o primeiro livro que li deste autor, o primeiro e único. Mas porquê é que me lembrei dele? Lembrei-me porque de facto, eu estava na altura, nos últimos anos da minha licenciatura, e tinha escolhido o ramo de farmácia industrial, ou indústria farmacêutica. Na altura, no plano de estudos da altura, era possível fazer esta escolha. Por outro lado, tinha também, como penso que já disse, uma bolsa de iniciação à investigação. E portanto, eram, digamos, dois mundos, que eu não sabia se eram compatíveis, se se tocavam. E este livro fala precisamente destes dois mundos. E apesar das personagens tentarem estabelecer pontes entre as duas áreas, o livro em si torna estes dois mundos até bastante diferentes, de uma perspectiva até manicaísta. Por um lado, a indústria farmacêutica, que busca lucro a qualquer preço. Por outro lado, a investigação científica nas universidades, mais independente, que visa o bem comum. Portanto, o livro marcou-me por isso. Embora eu pense que não, penso, tenho quase certeza, não retrata. Não retrata a realidade portuguesa, nem sei se retrata alguma realidade. E também, tampouco, não teve influência nas minhas escolhas. Mas na altura, se calhar, potenciou as minhas dúvidas. O segundo livro é diferente. É de um autor que eu gosto muito, e já li várias obras. Tom Sharp é um autor inglês, com humor muito próprio. E as suas personagens são caricaturas, autênticas caricaturas. Ele esteve muito tempo, ou viveu alguns anos, na África do Sul, de onde foi deportado, e, consequência ou não disso, ele tem alguns livros divertidíssimos sobre o regime do Apartheid e as teses da supremacia branca que vigoravam na altura naquele país. De todos os livros deles, escolhi o Ilt, por talvez dois motivos. É o primeiro de uma série de cinco, o último já deste ano, e todos com edições recentes muito engraçadas. E, por outro lado, porque foi o livro que mais me divertiu até hoje. A expressão ir às lágrimas ou rir até chorar, de facto, tem aqui todo o cabimento, porque, de facto, foi um livro que me divertiu imenso. Devo confessar que, quando o li, estava em férias, foi há um bom par de anos, estava em férias, não se falava de crise, não se falava de dívida, e, portanto, eu penso que estaria mais receptivo a este tipo de humor. Mas é um livro que eu não esqueci, e como, de facto, é um livro que gosto muito para manter alguma objetividade, não vou falar dele, mas vou ler uma sinopse, que nem sequer é minha, mas, por isso, estou mais à vontade para o ler. Henry Wilt, amarrado a um emprego idiota no Instituto de Letras e Tecnologia de Fennland, acaba de ser novamente preterido para a promoção. Tem pela frente, longos anos, a tentar enfiar literatura na cabeça de estocadores, canalizadores, talhantes e afins. E as coisas não vão melhor em casa, onde Eve, a sua mulher maciça e dominadora, é dada a ilimitados e imprevisíveis acessos de entusiasmo. As fantasias de Wilt, em relação à mulher, tornam-se, dia a dia, mais assassinas. Após uma experiência dolorosa e embaraçosa numa festa, que envolve, inclusivamente, uma boneca insuflável, o Wilt lança-se à realização das suas fantasias mais negativas. Eve desaparece e, rapidamente, a suspeita recai, com fundamentos bem sólidos, sobre o Wilt, que passa à situação de homem que está a ajudar a polícia nas investigações, ou seja, à situação de suspeito. O restante, bom, o restante está no livro. Tchau. Tchau.